1º de fevereiro de 2020, mostrar uma coisa aqui para o Cachoeirense, que se fosse para todo mundo, eu ia estar fazendo esse vídeo aqui para parabenizar, mas não é, é para aquisição de novos eleitores, reforma e comércio particular, residência particular, se fosse para todo cidadão, então, a gente estava batendo palma, mas é só para alguns, prefeitura fazendo a obra, o muro caiu na enchente, funcionamento, cada prefeitura dentro do funcionamento particular também, aí, sábado, agora quase 1h da tarde, se fosse para todo mundo, se todo cidadão que não tem condições, recebesse essa atenção, estava ótimo, estava ótimo, mas não é, é direcionado para os amigos, comércio particular, residência, tantas casas afetadas em Cachoeiro aí, né, tanta gente sofrendo e não vai ver nada desse apoio.